Item 13, processo 48523-45-2012-35. Anuência à reestruturação societária da Electroeletricidade de SESSA. Diretor relator, doutor Romeu D. José de Fofino. A Electroeletricidade de Serviço S.E. é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica por meio do contrato de concessão número 187-98. Em 13 de abril de 2012, submeteu-se à apreciação da ANEL o pedido de anuência prévia para realizar a reestruturação societária do grupo Iberdrola, o que implicará a transferência do controle societário direto da Electro, de acordo com o diagrama da operação aí demonstrada. Então, tem a posição atual que mostra que quem detém o controle direto é a empresa EPC, de maneira indireta, controlada a Electro pela Iberdrola Energia do Brasil Limitada. Aí, uma segunda etapa, se elimina a empresa EPC, através da sua incorporação pela Electro, na verdade, incorporo, eu vou explicar mais à frente o que é objeto da incorporação, então, de sorte que passa a ser controladora direta nessa segunda etapa, Iberdrola Energia do Brasil Limitada. Posteriormente, há uma nova movimentação societária, e aí o controle direto passa a ser da Iberdrola Brasil. Portanto, mexendo apenas nos controles intermediários direto e indireto em primeiro grau aqui nessa reestruturação societária. Então, na instrução processual, coordenada pela SFF, obteve-se a documentação complementar necessária à aprovação do pleito, elaborou-se a minuto do sexto termo aditivo ao contrato de concessão, no 18798, com participação da SCT, que verificou-se a de imprensa setorial da concessionária no sistema de informação do ANEL. Em 16 de maio de 2012, por meio de nota técnica, a SFF analisou o pedido relacionado à transferência de controle societário, recomendando a doença, cujo ato ou encontro a ser chancelado pela Procuradora-Geral. É o relatório. Procuradoria. A Procuradora chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na instrução processual, a SFF atentou que foram apresentados os documentos referentes à regularidade jurídica, fiscal e financeira da Iberdrola Brasil S.A. para a transferência de controle direto da ELECT. Ademais, nos casos de incorporação, etapas 2 e 3, também se apresentaram os documentos exigidos nos casos de reestruturação societária, e se destacam as seguintes informações. O laudo de avaliação da EPC, que é a controladora direta, data básica, então, de dezembro de 2011, a ser incorporada pela ELECT, demonstra o patrimônio líquido contábil de pouco mais de R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão e a operação não acarretará aumento de capital na concessionária nos termos do artigo 226 da Lei nº 6.476. Para isso, o valor que exceder o investimento da EPC na ELECT será destinado à conta reserva de capital. Com relação ao passivo não circulante da EPC, constam provisões para riscos fiscais no montante de aproximadamente R$ 24 milhões, porém com ativos que suportam o passivo contingencial, não trazendo prejuízo ou potencial prejuízo a ELECT. No caso da cisão parcial da empresa Iberdrola do Brasil Limitada, seguida de incorporação, patrimônio cindido, refere-se preponderantemente ao investimento detido no capital social da ELECT, na parcela referente ao ágio gerado quando da aquisição da ELECT e pela parcela referente ao ágio gerado na aquisição da EPC. Por fim, serão transferidas as ações da ELECT detidas pela Iberdrola do Brasil Limitada para a Iberdrola do Brasil, seu acionista. A avaliação da Iberdrola do Brasil Limitada demonstra patrimônio líquido de R$ 3,983 bilhões, pouco mais que isso, sendo R$ 3,521 bilhões a parte que será incorporada pela ELECT. O acervo a ser cindido e incorporado pela ELECT não aumentará o capital social desta, sendo o valor excedente ao investimento da Iberdrola do Brasil Limitada da ELECT destinada à reserva de capital da própria ELECT. As principais diferenças entre o valor patrimonial e o preço pago na compra da ELECT estão relacionadas ao valor do contrato de concessão, montante atribuído usando o método de rentabilidade futura excedente, que consiste em encontrar o valor presente do fluxo de caixa futuro projetado, subtraídos do retorno justo de cada ativo que contribui para a obtenção desses fluxos de caixa. Apresentou-se ainda tabela dispondo sobre a amortização do AGE, no caso R$ 643 milhões, de forma linear até o final do prazo do contrato de concessão. Ou seja, o AGE aqui é fundamental na expectativa de rentabilidade futura e o mesmo será amortizado de maneira linear durante o prazo da concessão. respeitado e disposto na linha B do parágrafo 2º do artigo 14 da instituição CVM nº 247,96. Com relação ao balanço projetado da ELECT, após a operação ou as operações citadas, temos. Então, aí, balanço atual e o após as operações, que altera no que diz respeito ao ativo circulante, basicamente a rubrica caixa e equivalente de caixa, que é o impacto daquela incorporação do IPC. Ativo não circulante também tem uma alteração significativa no que diz respeito ao AGE, na ELECT, quer dizer, tem o AGE e a amortização do AGE, que, na verdade, o que é objeto de incorporação é só a expectativa de benefício fiscal. Então, ele tem demonstrado esse efeito. Nessa movimentação, a SFF ressalta que a reestruturação societária e análise não indica risco ou equilíbrio econômico-financeiro do ELECT, pois o AGE, que será incorporado pela concessionária, trará benefício tributário futuro. Em tese, a incorporação da EPC pela distribuidora não contemplará dívida, exceto as já provisionadas no ativo não circulante. Em suma, considerando que a pretensa controladora detém e doneidade financeira, apresenta regularidade jurídica e fiscal, além das análises quanto a incorporações apresentadas acima, não vislumbro óbvios para anuir a operação de transferência de controle societário, razão pela qual a recomendação da SFF merece ser acolhida. E aqui, em resumo, na verdade, esse tipo de operação que a concessionária incorpora à sua controladora, ela sempre foi objeto de preocupação da ANEL quando envolvia, quando naquela época era permitido, incorporar alguma dívida. Nesse caso aqui, não tem nenhuma dívida sendo incorporada, tem apenas aquela contingência fiscal que tem o correspondente depósito judicial e um caixa associado que está sendo incorporado, e o que está sendo objeto de incorporação é, essencialmente, o benefício fiscal futuro, em função da dedutibilidade e da amostração desse age. Então, na verdade, ele traz uma expectativa de ganho para a concessionária. Nesse sentido é que não há nenhum óbvio. Na verdade, esse tipo de operação, no começo da privatização do setor elétrico, ele foi muito discutido. A própria CVM e a ANEL avançaram bem na regulamentação da matéria, é daí que resultou essa instrução CVM 247-96, que depois foi alterada e aprimorada, para exigir que houvesse essa provisão para incorporar o benefício fiscal, inclusive preocupada com os efeitos disso para os acionistas minoritários, que, no caso aqui, não tem esse tipo de impacto. Então, passo ao dispositivo de voto. De acordo com o exposto, considerando o custo do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa e aneca que anui a transferência do controle societário direto da eletro-eletricidade de serviço S.A., detido pela IPC, empresa paranaense comercializadora limitada, para a Iberdrola Brasil S.A. e a reestruturação societária proposta. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu anuir a transferência de controle societário direto da eletro para a Iberdrola Brasil S.A. e a reestruturação societária proposta. Próximo item.